Ele mesmo falou... Cala a boca, pesada, olha lá! Nem comer, eu não quero saber... Porra! Quem quer... Não, 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 não! Onde? Que tiro que o João João! Ah, os perigos... O João! O João! O João! O João! O João! O João! Ele só vai gelar o cara... Ele é igual... João falou que vai fazer o amigo... O João! Esse é... Foi o ponto ali! Ah! O João! 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 Ele falou, quero ver alguém provar Você vê que vai acabar a bateria, cara, olha aqui É que ele acaba de tanto ficar ligando e desligando Olha que louco